Bom dia, bom dia, bom dia Acabamos de chegar no município de Uruçanga, Santa Catarina Aqui tem um portal Vou fazer um giro ali no portal Vou fazer um giro e depois nós vamos lá ao centro Se passa um fluido de trem? Bonitão o portal aqui Agora vamos lá para o centro Uruçanga indígena quer dizer, significa água muito fria Uruçanga Tem uma média aqui de 22 mil pessoas Quem? Italiano Tem uma atitude aqui de 49 metros de altura Catarinense, capital catarinense do bom vinho Olha aí, estamos podendo Tudo iniciou lá para o dia 26 de maio, gente 1878, foi fundada pelo engenheiro maraense Joaquim Vieira Ferreira Certo? Tem a festa do vinho nos anos pares No mês de agosto Esse nome italiano aqui, Vittorno Allen Origini Governador Ivo Silveira Isso mesmo, retorno Allen Origini É, então tá É nos anos ímpares Faz junto com o aniversário da cidade Em outubro Essa festa aí No passado tinha muita extração de carvão mineral aqui, gente Por isso que ali no portal tem aqueles carrinhos com os homens lá Aqui também vamos dar um tiro aqui nessa rotatória aqui Bastante bandeira Um garrafão de vinho ali Uruçanga é a irmã, a cidade irmã de Longarone Na Itália Hoje a economia se baseia nas indústrias de artigos plásticos, cerâmicos, móveis, esquadrilho de alumínio, metalúrgico Indústria de peças para motor em geral Equipamento para sua unicultura e avicultura Confecções Destaque-se para no setor primário Milho, avôs, feijão Recreação de suínos e aves Tem o CTG Centro de Ecoterapia e Equitação Nunes Tem a casa noturna, ventuno, putz Casa de show É uma média de 140 anos essa cidade Aqui no sul, 185 quilômetros de Floripa Na região sul de Santa Catarina Deixa eu ver o nome Ademar Silva é de Uberaba, Minas Gerais Conhece o Balmeário de 2006 Balmeário Camboriú Maria Oliveira é de Franca, São Paulo Para chegar em Bombinhas Tem que passar por Itapema, Porto Belo Aqui tem outra rotatória Leonardo Amorim é de Ceilândia, Distrito Federal, Brasília Leandro Ernesto Ele gostou do vídeo feito a pé, caminhando, sento Por exemplo, a Vidal Ramos lá em Florianópolis Ficou bom É pequenininho, né? Não tem como se maricar Se a gente se maricar é dois segundos Inodoro, Inodoro Pereira Acho que é argentino Pereja Mandou um abraço Ele é de Argentina Robson Alves Ele é de Oswaldo Cruz, São Paulo Município de São Paulo Bom, né? Chegando no centrão aí Ele é um abraço Arrasamento do arrebalde É uma casa antiga, né? É de 140 anos Tudo enfeitado para a Páscoa, né? Hoje é dia 19 de abril de 2019 De 15 para as 10 da manhã estamos aqui nesse município Vamos dar um giro aí, vamos voltar depois Entrando no hospital Nossa Senhora da Conceição Aqui, o que é? Fora, aqui fora, no lado direito Euclides Teodoro, ele diz que o meu trabalho é muito bom Porque mostra as belezas de Santa Catarina Muito bom, então José Isalmeida, ele é do Rio de Janeiro José Manuel Nascimento, ele achou ótimo passeio Pelo centro de Florianópolis, a pé Sanara Mello, a rua Vidal Rambo de Florianópolis Diz que é uma beleza de rua Agora vamos ver aqui, olha a casa antiga aí Olha pessoal, estamos aqui no centro Enseitaram bem bonito a praça aqui E aí E aí A CIDADE NO BRASIL 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 Lucas Freitas pediu para eu fazer os vídeos de maior duração é muito tempo Lucas o vídeo não suporta Nadege Souza ficou conhecendo Santa Catalina por ter medo meus vídeos legal né Dicele Bernardes Porquini achou o litoral de Santa Catalina sensacional Antônio Amaral ele é de Itararé São Paulo os vídeos são muito bom para conhecer essa guitarra Adá Adá Estrada todas as cidades precisam de ter praça bem organizada isso é verdade Marcelo Marques Ribeiro ele pediu para filmar um prédio em construção em Itapema menino vou ficar um ano lá porque o que tem de prédio em construção Beleza Estamos aqui na rotatória aqui na entrada do município É assim que os homens trabalhavam ó Antigamento aqui ó tem que trabalhar duro tirar esse carvão aí lá debaixo do da terra lá Ali tem uma turma de moto Tem uma lagoa ali Aqui passar um trem ó trem de trem ó ficou na história Dá pra frente vai pra Criciúma E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau.